Eu vou, eu vou! Nesse tom eu vou, porra! É só isso, não tem mais jeito, acabou Boa sorte, não tenho o que dizer São só palavras, e o que eu sinto Não mudará, tudo o que quer me dar É demais, é pesado Não há paz, tudo o que quer de mim Irreais, expectativas desleais That's it, there's no way, it's over Oh, oh, oh As grass is trying to save me Please don't you know What I feel, what it is Tudo o que quer me dar É demais, é pesado Não há paz Tudo o que quer de mim Irreais, expectativas desleais Feliz ano novo, a família de Vanessa É só isso, não tem mais jeito Acabou Boa sorte, não tenho o que dizer São só palavras, e o que eu sinto Não mudará Tudo o que quer de mim É demais, é pesado Não há paz Tudo o que quer de mim Irreais, expectativas desleais Agora, even if you hold yourself I want to Get cured from this person Who advises you There is a disconnection Seen through this point of view There are so many special people in the world So many special people in the world In the world All you want Tudo o que quer me dar Falling É demais, é pesado Não há paz Tudo o que quer de mim Irreais, expectativas desleais Falling, 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 falling Falling to the night O encontro de três E it is falling, falling, falling Falling, falling To the night Falling to the night Falling Vou encontrar de duas Canta o quê? Cante! Cante! Ah, eu não sei cantar essa música, não Peraí, cala cá Olha que falsa, você também gosta Vem cá Você canta e eu faço a coreografia Puxa, minha filha, não tem vergonha não, mulher A gente tá em casa Fala só aquele negócio que tem no fundo da piscina Ela quer cantar uma música O nome da letra é o que tem no banheiro da gente No fundo da piscina Hallow Ela quer cantar Hallow Cante Hallow, minha filha Ou eu canto grosso e você canta Hallow Canta! Ela disse que sabe cantar Cante, eu não sei cantar Eu só sei imitar a Beyoncé Eu não sei cantar Enfarmamento aí Eu não sei a letra, hein, gente Sabe sim, decorou Sei que é hello, não sei nada Não, é Hallow Hallow, tá vendo? É See your hello, hello, hello See your hello, hello, hello Hello, hello Hello Olha minha linda E depois de contratar a Beyoncé Vem cá, eu vou perguntar uma coisa a vocês Vem cá, me deixem a mão Eu tô com a coceirinha, mas não tenho problema não Olha A música americana é só botar no nariz Que sai tudo Cantar pelo nariz Deixa eu contar Vocês acham que eu tô certo ou não tô certo? Tô trazendo essas mulheres pra Bahia Trago a Vanessa da Mata Trago o Beyoncé Porque essas são as melhores E a Bahia precisa escutar as melhores Ela não é Você não leva Te amo, viu? Feliz ano novo, meu irmão Obrigada por ter vindo Uma sala de palmas pra ela Essa mulher me faz cantar até Beyoncé Ah, minha filha, gente, eu sou Beyoncé Você é Beyoncé e ela é Beyoncé Olha, toca a viola que ela quer sambar Ela gosta de sambar, ela quer rebolar Toca a viola que ela quer sambar Ela gosta de sambar, ela quer rebolar Ê, baiana Ê, baiana Ê, baiana, baianinha Ê, baiana Ê, baiana Baiana boa Entrar no samba Costa da roda E diz que é bamba Baiana boa Gosta de samba Gosta da roda E diz que é bamba Taca a viola que ela quer sambar Ela gosta de sambar, ela quer rebolar Taca a viola que ela quer sambar Ela gosta de sambar, ela quer rebolar Ê, baiana Ê, baiana Ê, baiana, baianinha Ê, baiana Ê, baiana É água no mar É maré cheia Que a luz da candeia ilumina É um jeito só Cheio de promessa É um jeito só Cheio de promessa É amor É amor É um jeito que mandou o seu amor De minha senhora De minha senhora Que leva pro meio das águas De minha senhora De minha senhora Adeus, meu amor Mareia É água no mar É água no mar É água no mar É cheio Mareia Mareia Bim, 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 bim Vanessa da Mata Amanhã a moquequinha tá pronta na promessão Vamos só lá em casa morrendo o bicho Um beijo, linda Um beijo, linda Abertura